Música Setor público brasileiro economiza quase 127 bilhões de reais até novembro e atinge 99% da meta para este ano. A partir de abril do ano que vem o ponto eletrônico será obrigatório nas empresas. E veja também. O relatório do Banco Central do Brasil aponta para a diminuição do número de notas falsificadas em todo o país. E uma reportagem especial sobre o portal da transparência, onde o cidadão pode acompanhar os gastos e os programas desenvolvidos pelo governo. De uma maneira do povo brasileiro saber com o que está sendo gasto o dinheiro público. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. A política fiscal do governo monitora a arrecadação de impostos e também os gastos. De janeiro a novembro deste ano, as contas do setor público, que envolve governo, estados, municípios e empresas estatais, registraram superávit primário, que é a economia para pagar juros da dívida pública, de quase 127 bilhões de reais. Para o Banco Central, foi o segundo melhor resultado desde 2001. Para o Banco Central, mesmo num cenário de crise mundial, o ano de 2011 foi bastante positivo. O superávit primário, que é a economia para o pagamento dos juros da dívida do setor público, que envolve o governo federal, estados e municípios, chegou no mês de novembro a 8,2 bilhões de reais. Foi o segundo melhor resultado para o mês desde 2001. No acumulado do ano, o superávit atingiu 126,8 bilhões de reais, ou 3,36% do produto interno bruto, a soma de tudo o que o Brasil produz. Com isso, o país já cumpriu 99% da meta estipulada para o ano, de 127,9 bilhões de reais. 2011 foi marcado por um ano de retorno à normalidade na área fiscal, após dois anos difíceis, dois anos influenciados pelos impactos da crise financeira internacional, em que tivemos muitas oscilações de resultados. 2011 já foi um ano bem mais normal, bem mais regular em termos de fluxos de desempenho de superávit e de superávit positivos. Isso foi marcado pela continuidade de crescimento da economia este ano, que favoreceu, claro, a arrecadação e também pela contenção de despesas ao longo do ano. Mas toda essa economia não foi suficiente para cobrir os gastos com juros. Eles aumentaram de janeiro a novembro deste ano. O setor público já desembolsou 216 bilhões de reais, o equivalente a 5,72% do PIB. No mesmo período do ano passado, o gasto chegou a quase 176 bilhões. Em 2012, a expectativa do Banco Central é de um cenário positivo, com continuação do crescimento. A estimativa para o PIB é de 3,5%. Estamos entrando em 2012 num cenário, eu diria, bem mais... um cenário normal, bem mais tranquilo do que tínhamos ao final de 2010. em que vimos de resultados fiscais que oscilaram muito ao longo do ano. Em 2011 já se caracterizou um ano de normalidade na área fiscal e isso compõe um quadro positivo para 2012. E o número de cédulas falsas que circulam pelo Brasil este ano pode ser menor que o do ano passado, apontando cinco anos consecutivos de queda. Até novembro deste ano foram registradas mais de 312 mil falsificações. Neste posto de combustíveis, não importa se quem abastece é o dono de um carro novinho ou muito velho. Na hora do pagamento em dinheiro, os frentistas apenas se preocupam com a autenticidade da nota. O que ninguém quer é receber uma cédula falsa e ficar com um prejuízo no bolso. Péssimo. A pessoa trabalhar para poder pagar? Não existe. Tem que trabalhar para ganhar. Desavisada, a colega dele não teve a mesma sorte. Nesta semana recebeu uma nota de 20 reais, grosseiramente falsificada. Agora, com a nota guardada, Rosânia garante que aprendeu a lição e não vai se enganar mais. Verificar sempre na hora do cliente passar a nota para a gente, ver se ela realmente falsa. Se for fácil, a gente devolve. Até 30 de novembro de 2011 foram falsificadas 312 mil notas em todo o país. A tendência é de queda em relação ao volume de notas falsificadas, comparado com 2010, quando o número chegou a mais de 420 mil. Em 2009, foram falsificadas 501 mil 641 cédulas. Em 2008, mais de 534 mil. Em 2007, o número ultrapassou as 668 mil notas falsificadas. Em 2011, a nota mais falsificada é a de 50 reais. Até 30 de novembro, foram mais de 121 mil cédulas, seguida da nota de 100 reais, com quase 69 mil falsificações. O estado de São Paulo aparece em primeiro lugar no número de notas falsas apreendidas. Ultrapassa as 103 mil, até 30 de novembro deste ano. Minas Gerais, mais de 32 mil cédulas. Rio de Janeiro, com um número acima de 24 mil. Rio Grande do Sul, mais de 22 mil, seguida do Paraná, com mais de 21 mil notas falsificadas. Para o Banco Central do Brasil, a diminuição do número de cédulas falsificadas se deve a três fatores. Maior fiscalização da Polícia Federal, a população mais esclarecida sobre como identificar uma nota verdadeira e também mais investimentos do próprio banco em itens de segurança nas cédulas. Na primeira edição de notas do Real, eram nove itens de segurança, como a marca d'água, fibras coloridas, impressão em alto relevo e faixa holográfica. Já a segunda família de cédulas do Real, com notas de 50 e 100 reais, tem 30 itens de segurança. Se ainda assim, alguém receber uma cédula falsa, alguns procedimentos devem ser seguidos. Se ele vê antes de receber que a cédula é falsa, ele deve recusar receber essa cédula. E se por acaso ele chegar a receber essa cédula, ele deve entregar em uma instituição financeira, num banco onde ele tem as operações dele, do comércio dele. Para conhecer mais sobre os itens de segurança do dinheiro brasileiro, basta acessar o site do Banco Central e clicar no link Cédulas e Moedas. Foi adiada para o dia 2 de abril a implantação do novo ponto eletrônico. A portaria foi publicada hoje no Diário Oficial. De acordo com o Ministério do Trabalho, o adiamento ocorreu porque ainda existem dificuldades operacionais em alguns segmentos da economia. Essa foi a quinta vez que a adoção do novo ponto eletrônico foi adiada. A última portaria determinava que o sistema começasse a funcionar, a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Prefeitos dos mais de 30 municípios do estado de Minas Gerais, que sofreram inundações com as fortes chuvas deste mês de dezembro, participaram hoje de uma reunião com técnicos do Ministério da Integração. Eles foram orientados para construir um plano de trabalho que detalha, por exemplo, quais obras vão ser custeadas pelo Ministério da Integração. Mais de 7.800 pessoas desalojadas, mais de 2.000 casas danificadas, 45 pontes destruídas, 31 feridos, 2 pessoas mortas. São números do último boletim divulgado pela Defesa Civil de Minas Gerais. Ao longo do ano, o governo federal destinou mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais a estados e municípios para ações de prevenção, socorro, assistência e reconstrução de lugares afetados por desastres naturais. No começo do ano, as chuvas causaram muita destruição na região serrana do Rio de Janeiro, deixando cerca de 900 pessoas mortas nos deslizamentos de terra e enchentes. Em novembro de 2008, 135 pessoas morreram em 16 municípios de Santa Catarina. Diante de cenários como esses, a Defesa Civil tem grande atuação. É um sistema que envolve união, estados e municípios. É essa estrutura que coordena ações de prevenção, emergências, resposta a desastres e reconstrução. O secretário nacional adjunto de Defesa Civil explica que o sistema não deve ser acionado apenas em situações de desastre, mas também diante da possibilidade de um deslizamento, por exemplo. Essas populações podem e devem ajudar a Defesa Civil tomando diversas providências. Quais sejam, não jogar lixos em canaletas, não tirar a vegetação das áreas de encostas, não fazer cortes irregulares nas barreiras, quer dizer, nos morros. Tem que estar ali atento aos sinais, quer dizer, árvores com raízes expostas identificam o sinal de que a barreira pode estar deslizando ou escorregando. Aumento nas proporções das rachaduras nas suas residências também é um sinal de que a barreira pode estar escorregando. E mais, Defesa Civil é questão de cidadania. Faz parte desse processo de cidadania, faz parte desse processo de construção de cidades mais seguras. Quando ela evita jogar lixo, por exemplo, do seu carro, jogar lixo na canaleta de uma bala, do cigarro, pontas de cigarro, enfim, qualquer tipo de lixo que pode comprometer a drenagem do seu município. No endereço eletrônico www.defesacivil.gov.br, a pessoa encontra um mapa com informações e endereços da Rede de Defesa Civil em todos os estados. E o Brasil pode ser o primeiro país a desenvolver uma vacina contra a dengue. A pesquisa é da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Enquanto a fórmula não fica pronta, os governantes e a população precisam reforçar o combate ao Aedes aegypti. Hoje, na segunda reportagem da série sobre a dengue no país, você vai conhecer o ciclo de vida e os hábitos desse mosquito, que é transmissor também de outras doenças, como a febre amarela. O transmissor da dengue pode atacar a qualquer hora, mas em geral prefere circular de dia. Ele se alimenta de néctar, seiva e outras substâncias adocicadas. Mas a fêmea precisa de sangue humano durante o período de maturação dos ovos. Por isso, a Aedes aegypti vive em lugares frequentados por pessoas. A transmissão da doença se dá através da picada do mosquito contaminado. E após sugar o sangue de uma pessoa sadia, é aí onde ele está transmitindo a doença. No caso, está transmitindo o vírus da dengue. O Aedes aegypti não costuma se deslocar em grandes distâncias. Mas para colocar os ovos perto de reservatórios de água, a fêmea pode percorrer até alguns quilômetros. Uma única fêmea pode dar origem a 1.500 mosquitos durante a vida. Os ovos, distribuídos por diversos criadouros, são colocados em uma superfície seca. Depois do contato com a água, dão origem a larvas, que se desenvolvem até se transformarem em mosquitos. Sem água, o ovo não se desenvolve, mas ele é resistente e pode sobreviver até mais de um ano à espera da umidade. Não basta só esvaziar o depósito ou virar água. Tem que passar uma bucha, uma escova na parede do depósito, justamente para tirar os ovos que estão aderidos, colados na parede do depósito. Depois da eclosão do ovo, o mosquito chega à fase adulta em cerca de 10 dias. Por isso, a eliminação de criadouros deve ser realizada pelo menos uma vez por semana. A infestação por Aedes aegypti é mais frequente em bairros com alta densidade populacional e pouca vegetação. Os grandes reservatórios, como caixas d'água, tonéis e galões, utilizados para armazenar água para uso doméstico, são os criadouros preferidos do inseto, mas ele também pode se reproduzir em garrafas, caixas d'água destampadas, bandejas de ar-condicionado, vasos de plantas, calhas entupidas e em qualquer outro lugar onde a água fica empoçada. A Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, estuda uma vacina para dengue que já foi testada em macacos. A vacina pode beneficiar populações em várias partes do mundo. Mesmo que nós venhamos a ter uma vacina muito boa contra a dengue, a luta contra o mosquito, que não é uma luta fácil, ela precisa continuar, porque esse mosquito, além de dengue, ele pode transmitir febre amarela urbana, como foi há dois anos atrás, nós tivemos um episódio que nós não tínhamos há muito tempo aqui nas Américas, no nosso país vizinho, o Paraguai. A Organização Mundial de Saúde estima que todos os anos, de 50 a 100 milhões de pessoas são infectadas pela dengue em mais de 100 países. Mas enquanto a fórmula não está disponível, autoridades de saúde alertam que o melhor remédio é a prevenção e recomendam procurar o médico nos primeiros sintomas. Febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas juntas. Por essa razão, caso você tenha qualquer um desses sintomas, você deve procurar imediatamente uma unidade de saúde, porque somente o profissional de saúde tem condições de avaliar adequadamente o seu estado e indicar o tratamento adequado. A dengue é uma doença grave, que se não cuidada adequadamente, ela pode, em alguns casos, levar ao óbito. E para acabar com os mitos e os erros sobre o mosquito da dengue, o Ministério da Saúde reforça a necessidade de se combater a doença o ano todo. Ao vivo, a repórter Aline Bastos tem as informações. Boa noite, Aline. Olá, Renata. Boa noite. Olha, tem alguns mitos, algumas ideias erradas sobre o combate à dengue. Por exemplo, o uso do repelente deixa a pessoa protegida e também a questão do ar-condicionado que mata o mosquito da dengue. Bom, quem vai detalhar aqui para a gente é o Giovannini Evelyn Coelho, que é o coordenador-geral do Programa Nacional de Controle da Dengue aqui do Ministério da Saúde. Boa noite, coordenador. Não tem nada disso, não. Esses mitos aí não é bem por aí, não, não é? O uso do ar-condicionado não tem nenhuma evidência científica que comprove a sua eficácia para evitar a picada do mosquito Aedes aegypti. No caso do repelente, deve ser entendido que essa é uma medida que deve ser utilizada de forma muito pontual. Ou seja, em situações muito específicas, em curto período de tempo, se pode utilizar o repelente que confere algum grau de proteção, mas não uma proteção duradoura e por completo. Então, é fundamental que se tenha esses cuidados, na medida em que esses produtos são produtos químicos e seu uso prolongado podem determinar efeitos adversos à saúde. A medida mais eficaz para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti são as medidas de destruição e de proteção dos criadouros do mosquito, como, por exemplo, tampar a caixa d'água, colocar areia no prato de vaso de plantas, desobstruir sua calha, proteger o seu pneu, por exemplo, com a luna. Essas são medidas simples que, se adotadas rotineiramente pela população, elas são muito mais eficazes. Perfeito. Bom, para esse ano, o Ministério da Saúde está destinando um total de 90 milhões de reais para o combate à dengue? Esse recurso trata-se de um incentivo que o Ministério da Saúde está destinando a cerca de 989 municípios brasileiros, onde os municípios se comprometem a realizar algumas ações que são absolutamente essenciais para o enfrentamento da doença, como, por exemplo, garantir visitas regulares dos agentes de saúde nos domicílios, notificar e investigar os casos graves da doença e organizar a rede de assistência para garantir um tratamento e um acolhimento adequado dos pacientes com dengue. Esse recurso será repassado mediante a assinatura de um termo de compromisso assinado pelo Secretário de Saúde do município. Com essa assinatura desse termo de compromisso, o município encontra-se automaticamente selecionado para receber o recurso, que será transferido ainda nesse ano. Esse ano já foram liberados 52 milhões de reais e ainda está vindo um extra. Exatamente. O recurso restante será transferido na medida em que as portarias forem publicadas, porque dependemos exatamente da adesão dos municípios assinando os termos de compromisso. Ok, coordenador. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco, ao vivo. Ficam então as informações sobre os recursos extras ainda esse ano para o combate à dengue e também a orientação para uma prevenção continuada. Para que o cidadão acompanhe as ações desenvolvidas pelos governos estaduais, municipais e federal, foi criado o Portal da Transparência, uma página na internet onde é possível saber sobre arrecadação, despesas, investimentos e programas desenvolvidos pelo poder público. A ideia é tornar mais fácil o acompanhamento das ações para evitar possíveis desvios e tornar mais transparente a gestão pública no país. A prática da cidadania envolve o acompanhamento pelo cidadão de todas as ações desenvolvidas pelos governos municipais, estaduais e federal. Para tornar mais acessíveis essas informações, o governo federal criou o Portal da Transparência, uma página na internet onde o cidadão pode se informar sobre arrecadação, despesas, investimentos, programas e uma série de outras ações desenvolvidas pelo poder público. O portal faz parte dos esforços do Brasil no combate à corrupção e na promoção da transparência. A transparência é muito importante para ter certeza que o dinheiro vai ser bem gasto e gasto com quem estava já programado para ser gasto. Pelo Portal da Transparência do Governo Federal na internet, é possível saber quanto a União transferiu para estados e municípios do país. O Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal é outra ferramenta de pesquisa. No CIAF, o internauta encontra detalhes sobre como cada ministério gastou o Orçamento Geral da União. Mas quem quiser denunciar desvios ou má aplicação de recursos públicos, o canal é a Controladoria Geral da União. É uma maneira do povo brasileiro saber com o que está sendo gasto o dinheiro público. Ainda mais que muitas vezes a gente vê que o dinheiro público está sendo jogado no lixo, vamos dizer de uma forma genérica, porque muitas vezes você não sabe para onde estão indo esses impostos sendo pagos. Todo mundo paga para ter um bom atendimento nos hospitais, nas escolas. A gente tem que saber, tem que saber tudo. A transparência dos governos federal, estaduais e municipais foi ampliada com a sanção da lei de acesso a informações públicas neste ano. A legislação determina que órgãos dos poderes, executivo, legislativo e judiciário forneçam documentos públicos e dados para o acompanhamento de ações do Estado. O portal da Conab estreou na internet em 25 de novembro. O acesso é feito de forma simples e rápida. Não precisa de cadastro prévio nem senha. Os dados são atualizados em tempo real, sobre aquisição, remoção, venda e doação dos estoques de alimentos. No portal da Transparência da Gestão de Estoques Públicos da Conab, qualquer pessoa vai poder saber, por exemplo, quantas sacas de grãos estão armazenadas neste galpão, quantas toneladas de alimentos foram comercializadas e a que preço, ou ainda sobre a movimentação de cargas. Disponibilizado por meio da transparência, a partir das bases de dados do faturamento dos estoques públicos administrados pela companhia. Isso nos quatro programas. A política de garantia de preços mínimos, da aquisição do governo federal, o mercado de opção, o programa de aquisição de alimentos, agricultura familiar e também dos estoques estratégicos. E um exemplo de transparência, como você viu, é a divulgação do faturamento dos estoques públicos da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Esse foi um dos destaques do balanço feito pelo ministro da Agricultura, que falou com exclusividade à NBR. Recebi uma determinação da presidente Dilma. É preciso que o dinheiro chegue para quem precisa. O nosso produtor, o nosso agricultor. 107 bilhões foram disponibilizados no plano safra. Esses 107 bilhões precisam apontar para o crescimento e desenvolvimento brasileiro, agindo em favor daquele que está na ponta, do nosso agricultor, desse que está sendo o grande responsável pelas riquezas brasileiras. Chegamos com 36 bilhões, pois a presidente diz que temos que chegar com mais. Que desafio maravilhoso! Que coisa importante cuidar do brasileiro tendo comida da mesa. vai comandar o mundo quem produzir alimentos. E o Brasil vai produzir alimentos? Votar o Código Florestal, aprovar a legislação, dar tranquilidade ao nosso produtor. Agora, nós estamos buscando o diálogo, nós estamos procurando produzir, nós estamos procurando investir, investir no nosso país, investindo no nosso povo brasileiro, o agricultor. E você, que tanto precisa do Ministério da Agricultura e do governo brasileiro. Nós temos que abrir mercado, viabilizar a colocação do produto. As nossas defesas sanitárias, fitossanitárias, são fundamentais. Nós estamos regionalizando a nossa ação administrativa, para ficarmos mais perto dos estados, dos municípios, do cidadão e do produtor. E com isso, garantirmos mais o nosso produto. Nós estamos gerenciando a Conab, de forma que a Conab fique mais perto do produtor. O recurso público, ele precisa ser tratado com toda a transparência. E o acesso à informação pública, permitirá que o cidadão tenha qualquer informação, sobre qualquer ação pública, a qualquer momento. Com gestão, transparência, gerando eficiência e confiança, nós teremos a agricultura que o Brasil precisa. E hoje, a presidenta Dilma Rousseff telefonou para a presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, para desejar sorte no tratamento do câncer. A presidenta Dilma Rousseff, que descansa em Salvador, desejou à presidenta argentina, Cristina Kirchner, sorte no tratamento contra um câncer. Cristina Kirchner foi diagnosticada com câncer de tireoide. Dilma Rousseff disse ainda ter certeza de que a presidenta argentina terá a força necessária para superar o momento difícil. Nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri